só aí moçada vamos chegando, vamos chegando vou mudar de luz aqui né, que essa não ficou legal viu aí vou chamar um bocadinho aqui vamos se acertando vamos se acertando aqui vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza Já escutei minha tosse na São Pedro Dá uma segurada na emoção, hein, São Pedro Ô, louco Boa noite, gente Boa noite pra todo mundo que tá ligado Aqui no nosso Apaixonados por Rádio Sejam todos Bem-vindos e bem-vindas a nossa Mais uma live Aqui no nosso Apaixonados por Rádio Espero que eu esteja ao vivo mesmo Será que eu estou ao vivo mesmo? Produção Será que eu estou ao vivo mesmo? Será? Eu acho que eu estou ao vivo Mas tudo bem O negócio tá meio esquisito hoje aqui, viu? Não botei nem fone, tá uma beleza Isso aqui Fernando Machado, boa noite A galera tá chegando meio devagar aqui Mas vamos lá Vamos lá, foco, força e fé Vamos lá, boa noite, gente Sem mais de louco São Pedro e lá fora tá nervoso, viu? Fala, Paula Boa noite Oi E aí, tudo bem? Eu tô ótima E você? Tudo bem, graças a Deus Caça no filtro Caça no filtro Caça no filtro Cadê? Ai, deixa Deixa naturalzão mesmo Ai, vai ser o jeito É? Vai natural Vai natural Tá bom Olha, prazer em estar recebendo aqui Valeu pelo convite aí Bate pronto Você já aceitou E que região que você é daí? Qual região que é a sua aí? Qual que é a tua região aí? Minas Gerais Fica no norte de Minas Uma cidadezinha Porque ela é chamada Genaú Mais conhecida por ser bem quente É, aqui fez quente Fez bastante calor Hoje, agora São Pedro Tá querendo mandar água aqui E vem com trovão Então Ah, eu sou radinha por aqui também Mas continua quente Então vamos nessa Então Começou a nossa live aqui A última da semana E queria saber de você aí A gente vê que você aí Trabalha na Band FM Uma afiliada do Grupo Bandeirantes E como é que foi? O começo do rádio Que a gente sempre pergunta pra todos O começo do rádio foi brincando mesmo No fundo de quintal Podemos dizer assim A minha mãe era sócia de uma faculdade Que também estava no começo E um dos sócios Ele tinha todo o equipamento lá no fundo De uma rádio Na época até então Pirata, né? E eu ia pra lá E ele não tinha ninguém trabalhando Era só um rapaz que ia lá de vez em quando E me ensinava a mexer Isso eu tinha o que? Meus 15 pra 16 anos E ele me ensinava a mexer E ensinava como Como comunicar com as pessoas E eu fui tomando curiosidade por isso E fui fazendo Aí quando não tinha ninguém lá Eu corria pra lá E falava E sabia com quem que estava falando Mas eu estava falando E aí foi como Como foi a sua passagem Nas rádios? Como é que foi? Eu Nesse momento eu tomei gosto Paixão pelo rádio Depois eu passei por uma rádio comunitária Rádio de escola também Isso que todo mundo passa, né? Pelas rádios de escola Passei pela rádio de escola Por rádio comunitária E essa mesma rádio pirata Que eu aprendi a mexer nos botões Ela se transformou numa rádio comunitária também Era a antiga Jovem Jan Aqui na região Foi nela que eu comecei a trabalhar profissionalmente Profissionalmente Mas antes dela Eu fazia trabalhos em rádios escolares Faculdade Fazia, enfim Rádios piratas Podemos dizer assim Mas profissionalmente Foi nessa rádio Jovem Jan Que eu comecei a trabalhar profissionalmente De lá Pode falar Eu passei pelo AM também Passei por outras Por uma rádio maior Que essa comunitária Que eu passei também Passei no ano anterior Que hoje é Band FM Mas antes era Califórnia Rádio Cidade, Califórnia E agora Brutubana E agora Band FM Sim Rádio escola que você falou Quis dizer aquelas rádios Que funcionam dentro da escola? Dentro da escola Dentro da escola Bem típico dos anos 90 isso, né? Nossa! Hoje não tem mais Hoje não tem mais Hoje não Mas era gostoso Mas era gostoso É porque eu já fiz já também Por isso que eu estou falando Eu super identifiquei Eu fazia tudo Que tinha a ver Com comunicação na escola Era rádio comunitária Era teatro Tudo Tudo Já passei pela TV Então Na rádio escola E isso a gente fazia Na rádio comunitária da escola Como também No teatro E eu participava dos dois É claro Porque eu era bem Intrometida Bem podcast Vamos dizer Não era bem Intrometida Eu participava de tudo Tudo na escola Estava dentro Mas esse formato De entrevista As coisas É bem um podcast De hoje Seria? Seria Só que a diferença É que não era filmado Não era Não tinha nada gravado Porque na minha época O celular Era aquele tijolão mesmo Então Puxar a antena Nem existia outra marca A não ser Nokia Não estou fazendo propaganda Porque hoje A gente vai fabricar Né? É É Nokia Baita Baita celular Eu já tive um Foi o meu primeiro Bom, óbvio Né? Foi o meu primeiro também É Acho que foi de todos Dos anos 90 Acho que foram de todos E aí Funcionava Funcionava Podia cair no chão Que não quebrava Isso Isso é verídico É verdade E aí você Até chegar A banda de FM Como foi a sua Ida no rádio? Passei por rádio TV Como repórter Como apresentadora De programa de entretenimento Teve uma época Que eu larguei o rádio Para me dedicar somente A TV Aí eu saí da TV E não ventei Voltei para o rádio Por muitas vezes Eu não vou trabalhar mais Com o rádio Mas eu sempre voltava Para o mesmo lugar Sempre Aí eu voltei para o rádio E nisso Antes Antes da banda Eu passei Três rádios profissionais Na cidade Três rádios profissionais Antes da banda de FM Quatro contando Com a comunitária Não deixa de ser Profissional Então eu passei Por quatro rádios Antes da banda de FM E eu sempre transitei Rádio, TV Rádio, TV Eu parava com um ou com o outro Sempre quando A carga ficava muito pesada E eu tinha que escolher Entre um e outro Porque eu tenho que me desdobrar Com casa Marido Filho E trabalhar fora Então não dava Para fazer tudo Ao mesmo tempo Se a gente pudesse Eu tinha que fazer tudo Mas infelizmente A gente não consegue Abraçar tudo Então eu sempre Tinha que escolher Mas Antes de chegar A banda Eu já estava Na outra rádio FM Já tinha algum tempo Inclusive Eu aprendi muita coisa Lá também E amo De paixão Foi assim Uma das Uma das melhores Passagens Assim No rádio Para mim E passei Pela rádio Califórnia também Que foi De extrema Um aprendizado Principalmente Porque Foi no período Que eu vim De São Paulo Para cá E eu precisava De uma oportunidade Dentro daquilo Que eu sabia fazer Que era comunicação E a rádio Califórnia Que hoje É banda FM Abriu as portas Para mim E foi Foi assim Maravilhoso Inclusive Todas as outras rádios Eu trabalhei com contrato A Califórnia Eu trabalhei Pela primeira vez No rádio Com carteira assinada Pela rádio Califórnia Legal Foi 2015 2015 Quanto tempo tem De Band FM aí? A Band FM Ela está aqui na região Vai fazer Vai fazer Três anos Eu trabalhei nela No período No primeiro ano dela Eu trabalhei Aqui Aí veio a pandemia Eu trabalhei O primeiro ano da Band Eu trabalhei na Band Aí veio a pandemia Saí da Band Não tinha como Continuar trabalhando também Saí da Band Fiquei um período De quase um ano Fora do rádio E retornei agora Novamente Para a Band Foi fácil a adaptação Da emissora Que você estava Para a Band Como é que foi É muito diferente Você trabalhar Em uma rádio Local Que tem tantas Manias Culturas Assim Fincadas ali No regional No regional mesmo Para uma rede É muito diferente Eu lembro que Assim como eu fui Contratada pela Band A pessoa que me treinou Foi Ricardo Tofanel Ele já passou Por rádios grandes Jovem Pan Transamérica Muitas rádios grandes Em São Paulo Ele me treinou Diretamente E ele virava Para mim e falava Paula Esquece tudo Que você aprendeu Ao longo dos anos Para trás de rádio Esquece tudo Vamos recomeçar Então literalmente Eu tive Eu tive que aprender Novamente Sobre rádio Porque Tem uma coisinha Ou outra ali Que é parecido Mas a dinâmica Tudo é diferente Tudo é muito diferente Então eu tive que Reaprender sobre rádio O que me levou A buscar mais Sobre a história do rádio Eu gosto muito De aprender Com histórias Com filmes Com livros Aí me fez ler livros Me fez assistir filmes E o próprio Tofanel Eu falava Você vai assistir esse filme aqui Mas por quê? Eu falei Porque ele falava sobre o rádio Então ele mesmo Já me incentivava Ele mesmo já me incentivava E até hoje é assim Ele de onde ele estiver Ele me liga Paula É assim Então ele sempre me dá Aquele suporte E eu continuo em treinamento Eu falo que Na verdade Todos nós Continuamos sempre em treinamento A gente sempre tem um pouco mais A aprender sobre o rádio De alguma maneira Então eu ainda estou em treinamento Ainda estou aprendendo Tudo tem um aprendizado Tudo é um aprendizado Mas a forma de comunicar É o que difere Trabalhar em rede É a forma de se comunicar E isso não tem como falar Que não é diferente Porque é diferente Conheceu lá o grupo? Bandeirantes? São Paulo? Estou indo Mês que vem Se não me engano Mês que vem Eu tenho vontade de saber um pouco mais Porque na verdade Quando a gente começa a trabalhar Em qualquer lugar Eu pelo menos Eu sou assim Não sei os outros Mas eu gosto de estudar a história Porque para estar onde está Tem toda uma história por trás Tem toda uma história por trás Que tem que ser respeitada Que tem que conhecer Você tem que conhecer o ambiente Que você está trabalhando Sim E eu tenho buscado muito isso Principalmente Não só da rede Da Matriz São Paulo Como as afiliadas também Eu acompanho o trabalho Porque cada afiliada Tem uma maneira de trabalhar diferente Mas sempre com o mesmo objetivo Com o mesmo propósito E dentro da mesma linha Que a rede nos ensina Então para mim Está sendo fantástico Está sendo o máximo Cada detalhe está sendo o máximo Vamos ver o que reserva E o mês que vem Você vai adorar Coisas boas Você vai adorar O andar das rádios lá Você vai adorar Eu já fui lá o mês passado Mês O ano passado eu fui O ano passado eu fui lá no grupo E é fantástico É fora de sério o negócio Então Os olhos brilham Não brilham? Os olhos brilham Brilham Para quem gosta de rádio Os olhos brilham Logo no teste Você já vai encontrar uma rádio Já uma emissora Que é bem isolada Lá do andar Acho que não lembro Se é quinto ou sexto andar Lá as rádios Tem menos rádios agora Não está mais a Nativa Nem a Play Lá no Morumbi Não Mudaram de prédio Mudaram de prédio Estão na Paulista Então é Mas mesmo assim Meu É fantástico Você vai adorar Vai conhecer a televisão Acho que É magia Magia É aquela magia Do rádio E da televisão Que quem trabalha Com comunicação ama Se não amassar Não estaríamos aí Então O antigo O antigo Estúdio do Masterchef Que hoje é do Faustão Eu entrei lá No estúdio Mas não tinha comida Então Então pra mim Também já não serviria Não serviu Não serve pra nós Paula Não serve pra nós Eu sou taurina Então se não tiver Mas você vai amassar Mande fotos E marca nós aqui Ou muito Eu vou gravar o tour Completo Postar no Instagram No Youtube E tudo E marca nós aqui E no seu começo De rádio Quanto tempo de rádio? E você tem? Se somar tudo Todas as brincadeiras Tem uns 15 anos Mas trabalhando Mas trabalhando mesmo Trabalhando profissionalmente Tem 10 anos 10 anos de rádio Agora contando com tudo Os aprendizados A rádio pirata Tudo Rádio escola Tudo tem 15 Tem 15 anos Legal E você sempre escutava Alguém Pra se espelhar Ou espelha até hoje? Muita gente Muita gente Muita gente Na verdade Cada fase Você encontra Uma inspiração Diferente Cada fase Aqui local Local aqui Tinha Cristina Que é simplesmente Maravilhosa Raquel também Que é simplesmente Incrível Hoje a Raquel Não tá mais No rádio Tem Paula Souza Que é uma amiga minha E que a voz dela Tudo me encantava E também foi inspiração Pra mim Os homens Pedro Wilson Ele faz esporte Nada a ver com Com o meu Como diz Com o que eu gosto Com o que eu faço Assim né Com a minha área Vamos dizer assim Com o meu nicho No rádio Mas Eu pequenininha Eu lembro que eu tinha enfiado Eu tinha colocado O pé no raio Acho que toda criança Já fez isso também É o Guilherme E eu fiquei de molho Em casa Muito tempo Porque eu tinha Estraçalhado o meu pé No raio da bicicleta E minha mãe Gostava muito De ouvir rádio Ela ouvia rádio O dia todo Quando ela tava em casa E dava 11 horas 11 horas Era a hora Do Gargantinho de Ouro E até hoje Esse bordão é dele Era a hora Do Gargantinho de Ouro Então eu só Eu cresci ouvindo Pedro Wilson Gargantinho de Ouro Virei atleticana Me apaixonei Com futebol Por causa do Gargantinho de Ouro Então assim Ali eu já comecei A me apaixonar Pela magia do rádio Eu ficava assim Eu era criança Não tinha Não tinha Acho que Era uns 10 anos Mais ou menos Por aí Eu me apaixonava Como que a voz Tudo isso Sai disso daqui Dessa caixinha Ali eu já comecei A me apaixonar E eu tive a oportunidade Inclusive De trabalhar com Gargantinho de Ouro Graças a Deus Isso que legal Tem também O Valdei Oliveira Agnaldo O Igor O Igor Ele Ele trabalhava Ele também Trabalhou como Locutor Mas ele Teve ali Ele gostava mais Do humor Passei pelo humor Também Eu gostava mais Do humor E parte técnica E eu pude aprender Muito com ele Inclusive a questão De playlist Essas coisas Eu aprendi muito Com o Igor Então são pessoas Que me ensinaram muito Me inspiraram muito E deixaram Alguma coisa pra mim Passaram pela minha vida E deixaram alguma coisa pra mim Pedro Wilson Por exemplo Da minha infância Eu cresci Ouvindo Pedro Wilson Trabalhei com ele No rádio E na TV Então são pessoas Que acabam inspirando De alguma maneira E aqui na região Foram esses Pedro Wilson Agnaldo Raquel A Cristina Nossa Cristina Incrível São todos profissionais Assim Locais Que me inspiraram muito Agora Fora Quando eu comecei a entender O que é rede Eu mesmo Trabalharam a rede Eu ouvia muito Atatá Inclusive hoje É da Band Eu ouvi muito Atatá Na massa Quando ela passou Pela massa FN Ela passou Pela ótima FN E tanto que eu tive A oportunidade De falar com ela Uma vez no WhatsApp Quanto que ela também Serviu de inspiração Porque ela passou Pelas dúvidas Pelos mesmos medos Que acho que a maioria Principalmente das Locutoras mulheres Passam Então ela Continua sendo Uma inspiração Pra mim Um espelho Ela continua sendo E a ideia do grupo E a ideia do grupo Que é melhor ainda É isso Esse período Que você teve Você está no rádio Essa jornada Que você teve Teve No passado Teve algum Preconceito Por ser mulher Não Assim Aqui na região Não Quando eu morei Em São Paulo Sim Mas Aqui na região Sempre foi muito aberto Muito pelo contrário Aqui nós temos Poucas locutoras Mulheres Falta voz feminina E a voz feminina No rádio Faz toda a diferença Toda a diferença E aqui temos poucas Temos poucas profissionais É Eu quando comecei Já tinha Já tinha umas 4 ou 5 Locutoras Só na minha cidade Tinha umas 4 ou 5 Locutoras Hoje tem mais Hoje tem pessoas Que acabaram caindo De paraquedas Na produção Que foram convidados E acabaram caindo De paraquedas Na profissão Mas na minha época Era 4 locutoras Hoje é muito mais Hoje tem muito mais Mas preconceito Pela profissão Eu não tive Não tive Muito pelo contrário Sempre fui muito bem recebida Muito bem recebida Graças a Deus Aqui Aqui Com respeito Com todo o respeito A quem pestou de mulher Rapaz Nossa Como tem mulher Trabalhando em rádio Aqui na região Aqui no estado de São Paulo Interior de São Paulo Aqui onde eu estou Fazendo essa live contigo Eu sou de Ribeirão Bonito É uma cidade Que fica entre Araraquara E São Carlos Eu morei em Boituva Boituva Perto do Cabo Exatamente Então aqui A mulherada Está invadindo Mesmo Aqui Aqui na nossa região Isso é ótimo Isso é Inclusive em São Carlos Tem uma locutora também Que me inspirou bastante Não sei se ela ainda é locutora Ela trabalhava Na rádio São Carlos Se não me engano O nome da rádio Era São Carlos mesmo Quem nem a Miller Não sei se ela ainda está no rádio Mas Meu Deus Puta Não lembro A mulher São Paulo Está de São Paulo Porque tem outra São Carlos São Carlos Se não me engano São Paulo mesmo São Carlos São Paulo Eu ouvia muito E acompanhava muito ela Pelo Pelo Youtube Ela gravava muito Pelo Instagram também Eu acompanhei muito ela E gente O trabalho dela também De a maneira dela conduzir De fazer com que as pessoas Se sintam-se à vontade Ouvindo ela E a outra que me inspirou Bastante também Até assim A criar minha própria Identidade no rádio Podemos dizer assim Foi Kenia Não, não Kenia Lima Kenia 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 Vou pesquisar Eu vou fazer o link dela Manda, manda, manda Manda Posso conhecer sim Mas pelo nome assim Sempre falando Não, não Não estou recordando É hora que eu conheço gente Para caramba aqui Eu não sei Eu nem sei se ela está No rádio mais Mas tem muito material Bacana dela no Youtube Muito Muito mesmo Muito bacana Depois você me manda O link aí depois E essa experiência Que você teve De televisão Como é que foi? Foi bom? Não? Foi Foi maravilhoso Mas hoje Hoje Com a experiência Que eu tenho Assim Com tudo Que eu vivo Tanto no rádio Quanto na televisão Se você me perguntar O que você prefere Eu vou falar Que é onde Deus Me colocar Óbvio É onde Deus Me colocar Mas o rádio É algo que eu não gostaria De abandonar Eu amo o rádio É A minha história Com o rádio Vai muito além De uma profissão Muito além Muito além Foi o rádio Que me tirou De quadros depressivos Foi o rádio Que me ensinou Muita coisa Foi o rádio Então pra mim O rádio vai muito além De uma profissão De um local de trabalho Vai muito além disso Muito além Então a minha relação Com o rádio É muito especial É muito especial Então se eu tivesse Hoje nos dois E eu tivesse que escolher Entre os dois Se eu não puder Ficar com os dois Aí vai ter uma briga Muito grande Porque eu não gostaria Nunca de abandonar o rádio Já fiz isso E me arrependo E me arrependo Mas na TV foi bom Eu gostei Passei pela reportagem Trabalhei inclusive Até o último dia De gravidez Foi incrível Amei demais trabalhar E tive meu próprio programa Meu próprio espaço Ah, é legal Entrevista E tudo E eu amava É uma TV local E assim Foi uma experiência incrível Incrível Gostei demais Faria Faria TV Faria TV Mas rádio É algo que eu não abandonaria E na televisão Qual foi a reportagem Assim que você fez De rua Que te marcou O incêndio da creche Aqui em geral Aquilo ali pra mim Foi algo Que me tocou Em vários pontos Como mãe Como profissional É, mistura um pouco Não tem como Não tem como Você não sentia Era como se eu tivesse Sentindo a dor De todas aquelas pessoas Envolvidas Não tinha como Você não sentir isso Então o que me mais O que Que marcou De todas as reportagens Que eu fiz Foi essa E uma De um menino Que foi vítima De bala perdida Ele Ele Perdeu Movimentos E tudo Como diz Ele tava no local Passando Na hora errada No local errado Foi vítima de bala perdida Foram duas reportagens Que mexeram muito comigo Muito Muito Que aí veio lá do mãe, né? Não tem como Não tem como Acho que não precisava Não precisa nem ser mãe Pra poder Sentir a dor do próximo Ainda mais desse tamanho Foi algo assim Que chocou Geraldo Foi muito triste Muito Eu imagino Então acho Cidade pequena Todo mundo conhece Todo mundo Então tinha um ou outro Inclusive Uma das professoras Graças a Deus Ela tá bem Hoje Ela foi uma das que sobreviveu Foi professora da minha filha Então É muita dor Muita coisa Eu imagino a cabeça O psicológico De vocês, né? Pra fazer esse tipo De reportagem Ter estômago Né? Paula Entalava Ah Tinha um momento Tinha que respirar Olhar pro câmera E falar Calma aí Vai sair Calma E respirar Porque ficava embargado Ficava entalado Você não sabia se falava Se você chorava Tanto que o off A gente procurava fazer Ele o menor possível Porque não tinha o que falar Não tinha o que ser falado Então o off Ele tinha que ser o menor possível Porque se falasse Você ia chorar E ali A reportagem Você tem que ser O mais profissional possível Imparcial Você tem que controlar As suas emoções Independente da situação Que você tá Narrando ali Naquele momento Você tem que controlar As suas emoções Então é o mais difícil Não só na televisão No rádio também No rádio também Porque a nossa voz Ela A nossa voz Mostra as nossas emoções Que nós estamos sentindo Se eu não vou trabalhar Bem no rádio Por mais que as pessoas Não estejam me vendo Elas sabem Se eu tô bom ou não E os meus ouvintes Eles são São maravilhosos Quando eles Sentem que minha voz É um fantástico Imperceptível Eles já mandam mensagem O que que tá acontecendo? Tá tudo bem com você? Você tá diferente hoje, Paula Você é mais pra cima E rádio e televisão É o mesmo esquema Você tem que ser O mais profissional possível Não Você tem que ser profissional Você tem que passar Por cima de todas As suas emoções E fazer Porque é como se A pessoa estivesse ali Sentada com você Então se você Quer mostrar Força Alegria Esperança Você tem que reprimir A dor Não tem como É Uma menina do RH Sempre me falava Uma frase Adriana No meu antigo emprego Adriana Tá vendo aquele portão branco Ali ó Aquilo lá é o divisor De águas É lá fora Que você tá deixando Esses problemas Aqui dentro Você tem que ser profissional É bem por aí mesmo Mas é exatamente isso O mundo pode estar caindo Que eu vou estar lá Bom dia pra você E é assim Não precisa nem ser Comunicador pra isso Hoje eu vejo que A maioria das pessoas Elas vestem isso No Instagram Às vezes não tá mal Mas no Instagram Tá sempre sorrindo E nós sabemos Que a vida Não é sempre sorrisos Mas se a gente Também deixar Levar pelas tristezas Pelos momentos Então a gente não vai viver Bom A gente falou Do momento marcante Na televisão E no rádio Qual foi o teu Momento mais marcante? Quando eu tive a oportunidade De ter o meu próprio programa Sozinha Assim Traçar a linha pra ele E no rádio eu pude Colocar habilidades Descobrir habilidades Que eu tinha E eu nem sabia Que existiam Que era encantar Trazer Alegria Magia Esperança Pra quem tá Do outro lado Ouvindo Sem nem mesmo Me conhecer Então Só o fato Dos ouvintes Sentirem o carinho Por mim Sem nem sequer Saber quem eu sou Já é algo marcante Porque muitas vezes Temos tantas pessoas Ao nosso redor Que não nos olham Nem nos escutam Como os nossos ouvintes Nos escutam Pessoas do nosso lado Olhando o olho no olho Eles não vibram Não sentem E não nos escutam Como os ouvintes Então só de De estar no ar Pra mim já é marcante Cada detalhe Cada fase Cada processo Todos pra mim No rádio Foram marcantes Porque Todos Estavam em um momento Que eu estava precisando De De me sentir útil De sentir que eu sou capaz De sentir que Que eu posso fazer alguma coisa Eu larguei A minha faculdade De enfermagem No meio No meio Tipo no meio Por causa do rádio Já conversava no rádio Quando eu comecei a faculdade Tudo mais assim Tudo pra um processo O porquê De eu ter entrado Numa faculdade De enfermagem Por exemplo Que não tem nada a ver Com comunicação Tem um porquê Tem um porquê Emocional Por trás O que me fez Desistir de vez Também tem um porquê Emocional Atrás Assim como O fato de me dedicar 100% no rádio Também Então o rádio Ele tem Um momento marcante Em todos os estágios Da minha vida Porque nos piores momentos O que me fazia sorrir Era o rádio Era quem estava Interagindo comigo Era quem estava Participando comigo Exatamente Você falou que Quando você conseguiu Fazer o seu programa Sozinha Você fazia sempre Em duplas Ou não O programa Eu fazia sozinha Mas assim Operar a mesa No início Eu não operava Alguém que operava Para mim Eu fiz sem dupla Na rádio comunitária Nós Jovem Jão Fiz sem dupla Eric inclusive Não seguiu No rádio Mas era excelente No que fazia Mas ele que operava Assim Eu sabia O que eu queria Mas eu não tive A oportunidade De sentir Todos os detalhes Todas as fases Aí quando chegou O momento Eu senti medo Eu não sabia Operar a playlist Eu não sabia Operar a mesa E o locutor Tem que saber fazer tudo O locutor tem que entender De tudo E eu não sabia Porque eu sempre tinha Alguém ali Para fazer isso Para mim Para operar para mim Para selecionar as músicas Para poder Fazer todo o roteiro Hoje eu faço tudo isso Hoje eu faço tudo Desde Só a escolha das músicas Porque a gente segue A rede E tudo Bonitinho ali Mas eu digo Nessa parte artística Não só do meu programa Hoje eu faço Dos outros também Então Eu pude crescer E evoluir no rádio Quando eu tive O meu primeiro programa Só Na Rádio Califórnia Eu fazia a noite Fazia romântica Eu fazia Enfim Eu não tenho voz Para isso Mas eu fazia romântica O povo gostava Mas sabe Meu marido fala Que eu não sou romântica Que eu sou meio ogre Então pensa uma pessoa Que não é Fazer um programa romântico Enfim Mas eu fiz Eu fiz na Califórnia Meu horário era a noite Mas foi o meu primeiro programa Sozinha Operando sozinha Entendendo de mesa De áudio De playlist Foi Foi Para mim foi Foi maravilhoso Foi assim Não sei nem explicar É só gratidão mesmo Não sei nem explicar O sentimento Mas foi maravilhoso Foi incrível Lá na Band Não é o Pulsar Que eles mexem Ou é o outro programa Que eles mexem Nós usamos aqui O playlist Porque cada filiado Na verdade Se adapta Da maneira Que Quando a Band Veio para cá Na verdade Quase todas as rádios Usam o playlist Acho que não tem Nenhuma que não Usa o playlist Pelo menos todas as rádios Que eu conheço Que eu passei É playlist Interessante você falar isso Mas por uma questão técnica Vou me alongar muito Por isso Porque no caso Aqui em São Carlos A playlist Na Jovem Pan Não funcionou Teve que ser o Pulsar mesmo Não batia os horários Adaptação mesmo Adaptação Que programa que vai ser Formato Formato como um todo E aí voltando Com o negócio A questão Da programa Em dupla Eu falei isso Porque tem que ter Uma sintonia Muito legal Com você Ou companheiro Na Quando você faz O programa de dupla Entender o olhar Entender algum Enfim Uma química A deixa Exato Eu falo que Para fazer um programa Você tem que fazer Telepatia também Porque você tem que Imaginar O que o outro Está pensando Mas a minha experiência Com o programa Em dupla De forma Mais ampla Posso dizer assim Foi Na Band Na Jovem Jean Eu trabalhava Eu tinha um companheiro Mas ele Ele quase não entrava no ar Ele só operava tudo ali Ele só Organizava tudo E operava tudo Mas entrar no ar Ele entrava pouco Eu fazia as entrevistas Eu fazia tudo Agora Essa questão De fazer realmente Em dupla É os dois ali Foi na Band E o que me deixou Assim Mais apreensiva Foi porque O meu primeiro programa Em dupla Foi com o chefe Puts Eu falei Se eu não me sair E aí? Eu posso esquecer Porque o cara Entende de rádio Entende Não sei se você conhece Ricardo Tufanello Não conheço Ele Ele é Simplesmente Assim É Incrível No rádio Aí eu falei Caramba Se eu não me sair Bem com ele Estou lascada Mas graças a Deus Foi Foi simplesmente Maravilhoso Fazíamos o da Play À noite E ele Inclusive Ele entrava Com personagens Um personagem Inclusive Que foi muito marcante É a Judite Então eu interagia Eu tinha que interagir Com ele E com os personagens Como é a Rural do Roma Foi maravilhoso Foi uma experiência Incrível Porque a Band Tem Esses momentos De trabalhar Em dupla Em trio Enfim E foi maravilhoso Graças a Deus Você passava No emprego Deu certo Eu consegui Eu consegui É Você falou isso Você falou isso Do trio É verdade mesmo Aqui a Band Campinas Que é Não tão perto Não tão longe De mim Aqui é três À tarde É três Na Band Na São Paulo À tarde São dois Aqui também É dois À tarde De manhã Eu faço Manhã show Eu faço Manhã show Sozinha E à tarde Eu faço Tamo junto Com o Jonathan O outro locutor Eu faço Aí tem Ainda tem dupla Mas antes Eu comecei Foi com o Tofanello Estão falando aqui O César Marlon César Que está falando aqui Eu adorava a Judite A Judite É um personagem Que inclusive Se consagrou Em outras emissoras Muito bom Eu não vou me recordar Qual Não sei se foi A Jovem Pan Se foi A Não vou me lembrar Judite Não é estranho É verdade Mas ele passou Por outras rádios Antes de chegar O Tofanello Ele A Jovem Pan Eu tenho certeza Que ele passou Eu tenho certeza Então não vou saber Qual cidade E a gente sempre pergunta Quando a gente fala Com alguém De outros estados Da região Ou até fora do Brasil As emissoras de rádio Assim Como é que O que toca aí Na tua região Mais sertanejo Mais pop Como é que As rádios aí Os segmentos dela Eu adorava A Judite de Ana Únba Seja a cidade Mais eclética da vida Por quê? Nós temos uma rádio Que toca de tudo Temos uma rádio Que é totalmente Sertaneja Totalmente sertaneja Temos uma rádio pop Normal E tem aquela Que toca de tudo Tem a Porque é uma pop Tem a que Que mescla com tudo Que tem Desde do sertanejo Para o funk Internacional Traduções Românticas Tem de tudo E tem a que é 100% sertaneja Então na verdade A região Tem para todos Tem para todos Os públicos Só não tem A rádio adulta Aí Não Então Falta 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 Eu tenho muito Que aprender Eu me sinto Hoje Dentro da minha Realidade Eu me sinto Realizada Mais realizada É porque Eu me descobri Hoje eu sei Exatamente É o que eu quero E que linha Eu devo seguir Para poder conseguir Alcançar muito mais Porque a gente tem Que estar sempre Buscando muito mais Não podemos Estacionar ali E falar Não, tá bom Como assim tá bom? Você está limitando O que você pode fazer Então eu não vou limitar O que eu posso fazer Eu posso aprender mais Eu posso chegar mais longe Então eu não me limito Não posso limitar O meu aprendizado Eu vou estacionar aqui E falar O que eu aprendi aqui Tá bom Não me vejo assim Eu sou muito Eu sou muito ativa Não consigo ficar parada Eu quero sempre estar Em desenvolvimento Aprendendo Recomeçando Buscando Sempre Legal Paulo Marlon César Paula Eu adorei fazer com você Amanhã Show No sábado Por algum tempo Você é uma ótima parceira O Marlon Ele Uma ótima parceria Perdão Ele é um ouvinte Que se tornou Literalmente O fã Número um Da Band FM E não é só Da Band FM Local Não É todas as band Ele segue todas Ele vibra Pelo trabalho De todas E ele Ele é um adolescente Que já sabe O que quer Ele quer rádio Ele ama isso Ele ama esse universo E ele passou Pelo Amanhã Show Ou sábados Para conhecer O lado de cá do rádio Como funciona Curioso Ele participou De alguns programas Comigo Justamente Para poder conhecer O lado de cá do rádio O lado de lá Muita gente já sabe Como é que funciona Mas e o lado de cá Então ele teve Essa experiência E Ele sabe o que ele quer E ele tem futuro Ele tem futuro E só por gostar Por amar Eu acho que já É um bom começo Você já pensou Você trabalhar Em algo que você Não gosta Como que você Vai se dedicar Passar amor Passar confiança Se você não gosta Do que você faz Não faz sentido Nenhum pra mim E principalmente Chegar num trabalho Que não gosta Olhando o tchau Pro relógio Não vê a ordem Embora Quando você gosta Do que você faz A hora passa E você tá ali ainda E tipo Nossa já Como assim Como assim É Eu falo assim Muita gente Me pergunta assim Mas peraí Por que você resolveu Entrar no rádio Na verdade Foi Foi mais essa experiência Brincando mesmo No fundo de fital E as minhas brincadeiras Mas antes muita gente Brinca assim Como se tivesse Na televisão E eu não Eu já fui literalmente Brincar com o negócio De verdade Já brinquei Com o negócio De verdade ali E foi E foi indo Ao amor Já começou ali Já começou ali Ao longo do tempo Eu descobri Por exemplo Que eu tenho uma irmã Que é apaixonada Por comunicação Eu descobri Que eu tenho uma prima Que hoje Trabalha na Itatiaia Beijo a Ayuda Pela parte que ela tá na live E assim Acho que A gente foi descobrindo Pessoas na família Que tinham a mesma paixão Mesmo amor Não foi algo genético Foi algo que nós Fomos descobrindo E construindo Ao longo do tempo E é literalmente Algo que amamos Mesmo fazer E não é por obrigação Não é pelo fato Ah, eu preciso trabalhar Eu tenho conta pra pagar Não O rádio não é Porque eu tenho conta pra pagar Porque muita gente Sabe que rádio Antigamente não dava dinheiro Não É verdade Hoje quem sabe Falhar consegue ganhar ainda Mas tem muita gente Que ainda não sabe Como ganhar dinheiro em rádio É verdade Tem gente que não sabe Como ganhar dinheiro em rádio Se limita só no salário Que eles propõem E tem tantos meios Hoje de você usar Sua voz Sua imagem Não só Ali na locução Tem vários tipos de locução E muita gente ainda não sabe Eu vejo pessoas Que são em rádio grandes E ainda não ganham dinheiro É verdade A gente ainda não descobriu O mecanismo da rádio Aí falam Ah, rádio não dá dinheiro Depende Depende do que tá fazendo E do que tá fazendo também Exatamente Aquela Que nem eu Já escutei Semana passada Escutei uma pessoa Falando pra mim Adriano Meu tesão Pelo rádio acabou Só tô vindo Porque eu tô Tem conta pra pagar Mais ou menos Isso que ela Que ela me falou Falei Então eu mudo de empresa Com certeza Mudo de profissão Eu demorei Eu vou falar Tem tantos anos Que trabalho com rádio Mas eu demorei Entender Assim Eu tinha paixão Eu tinha um amor Pelo rádio Mas eu demorei Entender que o rádio Pode ser A minha fonte de renda Principal Eu demorei Entender isso Eu demorei A aprender isso Eu trabalhei Eu trabalhava no rádio Já fiz foto de loja Já Já trabalhei muito Com o Instagram Com o meu próprio Instagram Divulgando outras empresas Influencer? Como influencer E hoje 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 Eu disse em diante Fiz enfermagem No meio do tempo Assim Metade do curso Só pra você ter noção De como que Eu amava o rádio Mas eu sempre deixava O rádio Como diz assim Em segundo plano Pra depois E nunca foi assim Quando eu entendi Que o rádio Faz parte da minha vida E que tem como Você ganhasse o dinheiro Com o que você ama Aí as coisas Começaram a mudar Pra mim no rádio Eu comecei a ganhar Visibilidade Como locutora Hoje todo mundo me conhece A Paula da rádio A Paula da rádio Eu não faço questão De Hoje Inclusive Eu tô diminuindo Bastante As parcerias No Instagram Muita gente não entende Por que Mas por que Que Paula não tá divulgando Tanto no Instagram Primeiro porque Eu sempre tinha Pra mim Que o meu Instagram Não era um Instagram Comercial Comercial no sentido De Da pessoa entrar No meu Instagram E ter só publicidade Só publicidade Só publicidade Eu acho que isso Não é O conteúdo que agrega Que as pessoas Vão ter interesse De entrar no meu perfil E falar Nossa gostei dessa pessoa Bacana Eu quero seguir Então eu nunca coloquei isso Então enquanto Outras Tinha ali 15 20 Parcerias Pra divulgar Em seu Instagram Eu tinha 5 E estava extremamente Satisfeita Porque o meu objetivo Com o Instagram Sempre foi outro Sempre foi outro Até o momento De eu ter o meu próprio negócio Justamente por episódios Que eu vivi Sendo influencer E eu falei Eu quero saber Você dando Do meu próprio negócio Mas aí Eu vou parar De divulgar O negócio Do outro Pra divulgar Meu negócio Aí depois Eu comecei A perceber Que se o que eu gosto Se o que eu amo E me traz prazer É rádio Por que eu estou investindo Mais tempo em outras coisas E não no rádio E não estudar com rádio Mas tem mais visibilidade Ainda agora Que eu realmente entendi isso E estou me dedicando Praticamente Sem você Legal Railda Tá falando aqui Maravilhosa Sua prima Tá aqui Fiquei muito feliz Em estar no rádio E ter a prima locutora Como referência Na região Grata por sua história E nossa conversa Maravilhosa E vou te contar Um segredo Railda É minha prima Carnal Primeira Como diz As pessoas Minha prima Primeira De primeiro grau E eu não conheço A Railda ainda Mas a Railda O que eu acompanho Dela É pelo Instagram Pelas redes sociais Pelo que A irmã dela Que já mora Próximo a mim Que eu já Tenho uma convivência Me passa E eu fiquei Extremamente feliz Em saber Que eu tenho Alguém na família Que divide o mesmo amor Railda Ela começou Na recepção Da rádio Hoje ela está Na locução A Rádio Que legal Então assim Eu tenho muito orgulho Disso E Mais orgulho ainda Dessa genética Dessa Dessa mesma paixão Pelas coisas Pelo que fazem Não só rádio Em qualquer outra Outra profissão A minha irmã Por exemplo De Leuza Ela me ensinou Sobre teatro E teatro É um meio de comunicação Também De interpretação Tudo que inclusive Ajuda muito No rádio Na televisão Fiz teatro Por muito tempo Porque eu me inspirei Que ajuda Eu me inspirei Na minha irmã Que é uma comunicadora A maneira Hoje o teatro Eu vejo que o teatro Me ajuda muito No rádio Isso que eu falava Muito, muito Teatro Interpretação Muita Muito, muito Exatamente Muita, muita Então Ah, eu vou fazer teatro Fazer teatro Não é necessariamente Pra ser ator Atriz Pelo contrário O teatro Ele ajuda muito Principalmente Quando a pessoa É tímida Pensa Fazer teatro Então já começa A liberar ali Ele já começa A entender melhor Seus sentimentos E tudo Justamente na interpretação E eu passei Por todas as fases Do teatro Quando eu falo Que eu fiz Um auê Na minha época Na minha adolescência Na escola Eu fiz O grupo de teatro Da escola Eu que fui lá Na diretoria Bati o pé Não, nós vamos Ter um grupo de teatro Sou uma pessoa de fora Pra poder direcionar a gente Criei esse grupo Quando eu saí Esse grupo Ainda existia Não sei se ainda existe Mas ainda deixei existindo ainda Ainda levaram esse grupo Mais adiante Mas tudo que eu Que eu sentia Que era pro meu aprendizado Que era algo Porque você vê uma coisa Que ninguém te toma Chama-se conhecimento Minha mãe é professora Minha mãe é psicopedagoga Então não tinha como Eu não me dedicar A escola Não tinha como Então participava de tudo De todos os projetos Que eu sabia Que lá na frente Iria me ajudar A Railda completa aqui Tenho muita alegria E satisfação Por isso também De família Amor A profissão Fiz teatro também Legal Legal A Railda que trabalha Lá na Itatiaia Você tá falando Isso A Railda O dia que eu for na Itatiaia Eu vou te procurar Eu sou doido Por conhecer essa rádio Eu acho Eu escuto de vez em quando Principalmente transmissões esportivas Eu acho Um espetáculo A Rádio Itatiaia Uma das mais antigas Também Sim Pegava muito aqui Na noite Quando vinham os sinais Das rádios AM Eu pegava ela aqui Aqui no interior No interior de São Paulo Muito legal Ela tá no coração Do norte de Minas Ela tá lá em Montes Claros No coração do norte de Minas Legal Legal Agora pra gente encerrar Nossa live Que a gente tá quase 50 minutos falando aqui Uma dica Que você Não, imagina Que isso Nem um pouco Uma dica que você daria Pra quem quer entrar no rádio Pra quem tá no rádio Estude Porque às vezes As pessoas Elas acham Que só por ter Uma voz Bonita Que daria certo Pra ser locutor Que já tá tudo bem Não é Porque a realidade Do locutor No dia a dia É bem diferente Ela é bem diferente Quer ser locutor? Estude Pesquise Veja vídeos No YouTube De outros locutores De como faz De como que é Conheça a trajetória Do rádio Como é fazer rádio Estude Literalmente estude Busque conhecimento Busque conhecimento Pra depois ir pra prática Porque muita gente Faz o contrário Vai pra prática Na verdade A maioria dos locutores Antigos Foram pra prática Primeiro Aprenderam na hora Pra depois Vim pra parte Do conhecimento Só que hoje Nós temos O contrário Que nos possibilitam Estudar primeiro Então estude É isso que você quer Escute Porque não basta Ter uma voz bonita Eu mesma nunca chequei Eu tenho uma voz bonita Mas eu sei usar A minha voz Na maneira correta O timbre certo E olha que eu ainda acho Que eu ainda não sei Eu ainda tô aprendendo Mas eu estou aprendendo A usar ela Da maneira correta Da forma certa Tanto no rádio Quanto na televisão O timbre As pausas Enfim Tudo Então estude Tanto pra quem tá no rádio Tanto pra quem quer começar Então não tem como Entrar sem saber É Exatamente E uma coisa Que sempre me falaram Aqui um jornalista Da minha região Sempre fala Três coisas Pra você entrar no rádio Leitura 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 E leitura Livros Leiam 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 Porque Não tem como você ter Uma voz bonita E não ter uma boa dicção Então leia Não tem outra maneira De você exercitar Sua voz Se não for Lendo Quando tiver oportunidade Leia em voz alta Faça os seus exercícios Pra voz Até porque quem trabalha Com voz Tem que hidratar Tem que hidratar As cordas vocais Tem que fazer exercícios Mesmo Tem que se cuidar Também Enfim Mas Ler Ler Ele abre os horizontes Não só Nas profissões Exatamente Ler É o leque Abre um leque De oportunidades Estude inglês Por favor Gente Eu tive que começar A estudar inglês Você acredita A gente falou Hoje As rádios Na verdade Não só as rádios Eu acho que a maioria Das profissões Hoje Você ter o inglês É o diferencial É o diferencial Com certeza Só pra você que tá matando Aulas de inglês No ensino médio Isso Lá no futuro Você vai precisar Isso 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 Eu nunca fiz isso Nunca fiz isso Mas isso lá no ensino médio Não, não, não Não tô brincando Não tô brincando Olha Paula Que grata surpresa A minha aqui Dessa live Que a gente fez Porque olha Eu achei Que se A gente Põe na cabeça A coisa A gente fala Acho que vai ser uma entrevista Mais chuta Amarrada Não sei Coisa que a gente Coloca sempre na cabeça E Surpreso aqui Eu não te conhecia A gente Tava fazendo uma live aqui A gente acabou Trocando ideia E Não sei se você Já acompanhava Minha outra página Que foi hackeada Se você começou A acompanhar esse agora Eu comecei Eu caí de paraquedas Na verdade Na página Nem lembro como foi Mas foi literalmente Olhando O Instagram E eu caí de paraquedas Em algum vídeo De algum locutor E me chamou a atenção E eu já entrei Comecei a seguir a página E enfim Mas eu caí literalmente De paraquedas Na página E tô amando o conteúdo Porque é interessante Por exemplo Tem conteúdo De pessoas Que são pioneiras Do rádio Por exemplo Você posta Tem aquelas Que são referências Do rádio Hoje Tanto mulher Quanto homem Enfim É um aprendizado E tem as que estão Começando também Sim E é ótimo Virou vitrine De uma certa forma É uma vitrine Para quem está começando E eu amei a página Amei o objetivo Da página Amei tudo E tô Sigo acompanhando agora É Para quem não sabe Minha página Foi hackeada No mês de fevereiro Eu tinha quase 11 mil seguidores Não consegui recuperar Criei essa provisória Que acho que é a provisória Que vai ser Que ainda não recuperei ainda Mas só acredito vendo Tá difícil Tá difícil É como diz Vai vir uma página É uma página nova Mas que vai se tornar O dobro Da antiga Que você tinha Isso E não comprei Viu Para quem está falando Por aí Eu não comprei Seguidores Que eu não compro Tá Paula Vem do seu javá Aí Vem do seu peixe aí Agora O horário que você faz Na band Como é que vai Para te ouvir Falo O meu horário é de manhã É o manhã show Às nove da manhã A partir das nove da manhã Quem é da região Pode ir pela sintonia do rádio Que é 89,1 Para quem é fora do país Estado Ou da região Pode me acompanhar Pelo nosso site Que é o portal Da BandFM Que o portal Tá recheado De informações Você não vai só me ouvir Lá tem informações Pra caramba Que vai te ajudar No dia a dia É o www.bandfmbrasil.com.br Você pode me ouvir Por lá também Interagir por lá E também tem o app É só baixar o app E acompanhar de onde Você estiver Do Brasil E do mundo também E às três da tarde Eu estou no ar novamente Contando junto Contando sempre Uma história real E dramática E os ouvintes A família BandFM Tenta ajudar Esses ouvintes Que escrevem pra gente E é um programa Bem bacana mesmo É o meu queridinho Só uma curiosidade rápida Que a gente tem O tempo estourando aqui Quase de uma hora Que é o tempo limite Das lives Por causa da página ser nova Esses temas São da rede de São Paulo Ou vocês escolhem aqui As afiliadas que escolhem Vocês escolhem No caso de vocês Depende do programa Tem programa Que pauta tudo Vem da rede Quando estamos local Não dá pra acompanhar Tudo da rede Porque quando você É ao vivo É ao vivo Daí você já Já tira Mas a maioria A maioria vem Vem da rede Mas aqui nós Nós adaptamos Para a região Legal Paula Quero agradecer A sua participação Aqui na nossa live Eu te agradeço Foi Foi muito legal o papo Surpreso mesmo De verdade Eu não sou de ficar Fazendo melação Puxação de saco Aqui não Surpreso Daqui a pouquinho Essa live vai estar Salva no nosso Reels Aqui da página Vai estar no YouTube Também no nosso canal No YouTube Então se você não Se inscreveu No nosso canal Se inscreva Eu já não sei Eu sei Está lá 5.200 inscritos Graças a Deus Obrigado pela participação Conta com a gente Adriana Eu que agradeço Pela oportunidade Pelo convite É sempre muito bom Saber que os locutores Eles têm voz Não somente no rádio Fora do rádio também Isso é gratificante É muito bom Essa troca de experiência É simplesmente maravilhoso Assim como as outras Lives que você fez Com os outros profissionais Que eu também acompanhei A gente consegue Essa é de 137 Olha aí Live 137 Está disponível no YouTube Ele já falou isso Na outra live Então corra lá No YouTube dele Para assistir Então agradeço Imensamente pelo convite Muito bom mesmo Estar aqui com você Foi maravilhoso E pode chamar de novo Que eu venho Porque a gente não gosta De falar muito isso Valeu menina Fica com Deus aí Sucesso Valeu Obrigada Valeu gente Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí